Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em Manchete, na capa de hoje, temos o projeto piloto financiado pela União Europeia, onde o Alto Minho vai ser laboratório de transição para dietas saudáveis. Também com grande destaque a ação de sensibilização da Sociedade Ponto Verde, que vai acontecer nas praias fluviais de Braga durante o verão. São feitas ainda mais quatro chamadas nesta primeira página. Na semana, Famalicão vai realizar galas de folclore nos dias 5, 6 e 7 de agosto. Fieis de Viana do Castelo vão testemunhar a sua fé com procissões na rua e no mar. Gil Vicente estreou-se ontem nas competições europeias do futebol e conseguiu o empate na Letónia. E, por último, Rui Abrunhosa Gonçalves, do Centro da Universidade do Minho, foi nomeado Diretor-Geral dos Serviços Prisionais. Foi este o Minuto do Minho de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais num quiosco perto de si ou online através das nossas redes sociais e em diarodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado. Tenham um ótimo dia.